Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o agendamento online pra ser atendido no DMV de Nova York, o Departamento de Trânsito, né? Seja pra você tirar a sua driverless ou fazer uma registration, enfim. Nero aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu falei no começo, né? Vou ensinar vocês a fazer o agendamento, né? Porque teve algumas pessoas que me perguntaram já, tanto no Instagram como aqui no YouTube, né? Como fazer o agendamento nesses tempos que a gente tá vivendo agora pra ser atendido lá no DMV de Nova York, né? Porque não é só você ir lá e já ser atendido, né? Você tem que marcar online pra poder fazer qualquer tipo de serviço, né? E não são todos os DMVs que estão fazendo todos os serviços, né? Alguns DMVs, eles estão fazendo só alguns tipos de serviço por causa de toda essa crise que a gente tá vivendo aí do bichinho da goiaba, né? Mas antes da gente começar, vou pedir pra você se inscrever no canal pra receber dicas como essa aqui dos Estados Unidos, tá? Tem vídeo toda semana, se Deus quiser. A gente deu uma parada, mas agora vamos voltar com tudo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aí, é de graça, tá? E lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos sendo notificado quando eu postar, beleza? E vou pedir pra você deixar o seu like se esse vídeo te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, sem enrolação, vamos aqui. Vou ensinar você como fazer o agendamento. Então, essa daqui é a página onde a gente faz o agendamento, tá? Vou deixar o link na descrição pra você clicar aí direto nela, tá? Mas como que eu cheguei nessa página aqui? Eu vim pela página do DMV, que é esse aqui, dmv.newyork.gov, né? E aqui a gente tem, deixa eu subir a página aqui, os endereços, né? E a parte de reservas, tá? Também vou deixar esse link na descrição se você quiser conferir, tá? Se você estiver procurando esse vídeo aqui pra aprender a agendar pra tirar a sua driver license, não são todos os escritórios que estão funcionando nesse momento pra fazer driver license, tá? Como que você sabe se o escritório que você quer ir tá fazendo esse tipo de serviço, né? Alguns tá aqui nessa página, outros você tem que ligar, tá? Depende da região. O modo mais fácil é você dar um Ctrl F aqui e procurar na página, tipo Car, que vai aparecer ali, ó, né? Car on Motorcycle Learner Permit Test. Se o escritório tiver essa opção aqui, você consegue agendar pra poder fazer o seu teste, pra poder tirar a sua driver, né? Isso falando exclusivamente pra esse caso de tirar uma driver license nova, tá? Porque os outros serviços tá tudo demarcado aqui, é só você ler, beleza? Só a título de curiosidade, nesse site aqui só tem algumas agências que estão fazendo esse tipo de serviço agora, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu só digitei aqui, ó, Car or Motorcycle Learner Permit Test. E aí você vem clicando na setinha aqui em cima, ó, e vai vendo aqui, né? No celular é bem parecido, né? Aí tem os endereços, tá vendo aqui tem um endereço, ó, né? Esse aqui é um DMV, tem outro ali, ó, Garden City. Depende de onde você tá, ó, Northside Cues, West Waver Strongs. Esses daqui são os disponíveis, tá? Os mais perto de Manhattan são os do Yonkers e de White Plains, se eu não me engano, tá? Que são os mais próximos aí de Manhattan. É um pouco longe de Manhattan, não é em Manhattan, tá? Mas são os que estão fazendo driver license nesse momento que eu tô gravando aqui, beleza? Então tá, dito isso, como que eu faço pra fazer a reserva, né? Então, vou escolher esse aqui de Westchester, por exemplo, ou de Yonkers também, pode ser o de Yonkers. Você vai clicar aqui, ó, Make a Reservation in Westchester County, né? Que é o mesmo county e fica em Yonkers, tá? Você clica aqui e aí ele vai te direcionar pro mesmo site que eu havia aberto aqui, deixado aberto no começo do vídeo. Que é esse aqui, ó, né? Pode ver que é o mesmo site aqui, ó, tá aberto, né? Vou até fechar um aqui pra não ficar dois. E aqui você tem, ó, né? Bem-vindo ao departamento de reserva online do DMV de Nova York. Aí escolha fazer uma nova reserva ou mudar ou cancelar uma reserva existente. Você vai no primeiro, fazer uma nova reserva. Você coloca a localização. Aqui no caso eu vou colocar... É... Yonkers aqui, né? Que eu sei que lá tá tendo driver license, né? O serviço... Você escolhe aqui, ó, né? Tomar um exame pra permit de carro ou moto, tá? Que é o 11 aqui, ó, né? Tem todos... Aqui tem todos os serviços, tá? Caso você queira fazer um outro desses serviços, é só clicar nele pra fazer a reserva, tá? Aqui o mais importante é selecionar a data. Aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem data disponível, tá? Tá bem complicado. Inclusive era uma das coisas que eu queria deixar claro aqui nesse vídeo. É, esses tempos aqui tá bem complicado pra fazer driver license nova, né? Não tá tendo data, né? Então tem que ficar aqui todo dia conferindo pra ver se você consegue agendar. Parece que só tem dia 21 aqui. Não. No caso, dia 21 é hoje, né? Por isso que tá aberto aqui. Mas os outros, ó... Você não consegue clicar porque não tem, tá? No caso aqui, você clicaria aqui numa dessas datas. Vou clicar aqui hoje, tá? Só pra vocês verem, mas não dá, né? Pra agendar hoje. Até porque são nove e meia da noite quando estou gravando isso. E escolhe a hora que você quer ser atendido, tá? Aqui vai aparecer as horas aqui, né? No caso aqui não tem como, tá? Eu vou trocar o tipo de serviço só pra vocês verem como que ficaria, tá? Por exemplo, se eu quisesse trocar a minha driver license. Se tivesse uma driver license de New Jersey e quisesse mudar pra Nova York. Clicarei aqui no 6. Escolheri uma data aqui. Vamos ver se tem em novembro. Novembro tem, ó. Dia 19 de novembro. Escolheri uma hora, tá vendo? Vamos colocar aqui 7 e-mails. Daria um next. Aqui você coloca o seu nome, seu último nome, seu e-mail. Confirma o e-mail e seu número de telefone. Depois você vai clicar aqui em reservar e pronto. Aí no seu e-mail vai vir um código QR pra você mostrar lá na hora que você chegar no DMV no dia e na hora que você reservou. Beleza? Bem simples. Não tem nada de difícil aqui. Beleza, então é isso. Um vídeo bem curto só pra explicar como que faz pra fazer essa reserva, né? Muita gente fica perdida nesse site do DMV. Inclusive, eu demorei uma cota pra poder achar a parte de fazer driver license, né? Porque como não são todos os departamentos que estão funcionando, né? Então eu tive que ir caçando ali até eu achar um e conseguir achar os outros, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que me ajuda demais na divulgação e ajuda mais pessoas também. O YouTube vai indicar pra mais pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo, né? Pra ajudar elas também a agendar e tirar a driver license, tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreva e me siga lá no Instagram, beleza? Qualquer coisa, me manda um salve lá no Instagram que eu posso te ajudar aí de alguma forma, tá bom? Lembrando que todos os links estão na descrição, beleza? É só clicar lá e fazer sua reserva. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau!